Ele é malvadinho, tem cara de bandidinho, tô louquinha pra sentar na sua piroca Quando ele passa, minha pepeca não desfaça, é hoje que eu vou sentar na pica do maloca Então bota, bota, bota na minha xota Então bota, bota, bota na minha xota É hoje que eu vou sentar no pico da meota Então bota, bota, bota na minha xota É hoje que eu vou sentar no pico da meota É hoje que eu vou sentar no pico da meota Você, 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 você tá no pico da meota Então bota, bota, bota na minha xota